Boa noite, a justiça gostosa. Obrigada. Está começando mais um programa, nem nome tem, esse programa gostoso, diário, esse programa da família brasileira. Hoje, a ditana da bexiga. Gostosa é você, eu sou absoluta. Tem peruca, eu vi o tio Chico da família. Então, vamos receber hoje, para ficar com a gente nesse programa, só pessoas de escolas públicas de São Paulo, mas elas são maravilhosas, elas tinham 10 de tudo, matemática, álgebra, existe álgebra, geografia. Vamos receber, cadê as meninas da escola pública de São Paulo? Olha que linda! Pode entrar. Só... Só pessoas bonitas das escolas, elas que tiram o pé de tudo. Vem pra cá, menininha. Tudo bom? Você é a Laura, né? Vem cá, pô. Vem falar com a presença... Você representa qual escola? Estudei fora do Brasil. Ah, se formou fora? Sim. Qual escola? Qualquer uma. Teu vários diploma de faculdade. É formado aí? Hã? É formado em qual curso? É... Turismo. Turismo, né? Teu turismo já visitou quantos países e tal? Vários. Mas agora, Maria? Quanto mais? Só lá quem parece quinto, né? A gente vai em quatro países. Ah, azul, então? Quer falar de alguma coisa? Isso aí não é a beira inteira da escola? Vem pra cá. Você, Luiz, ó, vocês... Os sapatinhos da sua letra. Você se formou em qual escola? Eu não me confundi, não. Você não me confundou? Não. Dei meu tempo ou grau? Eu tenho que eu retiro, mas não confundi. Fui reprovada. Foi reprovada, eu sou um tipo de bom, hein? Acho que bom tempo. Foi pro gato, eu vou reprovar. Agora ela... Tá calma hoje, né? Laurinha, vocês me formou em qual escola? Eu me formei na escola... Uma cidade alegre, aonde lá eu sou fascista. Você chama? Eu sou. Ah, dá uma parinha, então, já que você tocou no assunto. Tá, cara, 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 cara... De... 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 Obrigada, viu? Tá? Olha lá. Pode apontar, vocês vão lá no pé, no nível da Laurinha. Tá bom, Laurinha, tá bom. Se eu soubesse, que a Laurinha, o estrada, não vai se paga, porque ela tem demônio de elefante. Tá bom, uau... É. Tá, obrigada. Ela é o cara do ególogo, né? É uma mano? Eu não sei, cara. Eu não sei. E que essa velha, velha, tava de por aqui? Isso aí, lembra do programa do Bozo, que tinha o... Não, não era o Valmão Mafalda. Era aquele que falava no horário, 560. Papai tá tudo. Tá falando, você é quietinho, hein? Junto com a Valmão Mafalda, que tá do lado, ó. Ah, gente, eu tô numa escola finíssima, estudada. Então, eles falam que eu vim lá de Ita... De Ita... De Ita... De Itaibuna. Sabe? É. Agora eu vou praticar com elas. Papai, vou ganhar uma, mas o Mac. É... Essa rocha vermelha... Tá na cintura? Tá matando alguma coisa. Não, isso é aquele... É aquele... Elétrico que fica... Isso. Então, eu uso ele pra dar uma marcada. Tá lindo, bom. Vem pra cá. Entra no aparelho do balão. Pode segurar aqui, Laurinha. Tá, ó. Você... Segura aqui, então, Luísa. Ali vai fazer pergunta e você só lá no balão quando souber a resposta. E vai passando. Não. Nem começou aí, ô menina. Vai pro... Não, mas é pergunta fácil. Tá pronta? Qual... Ah... Vai estourar, hein? Vai estourar. Ai... Qual é o nome da vilã interpretada por Adriana Esteves na novela A Menina Brasil? Carminha. Carminha. Passou. Passou. Quem inventou o avião? É, foi a carmista, é. Do monte. A taxa do morro. A taxa do morro. Parabéns. Maravilhoso. Você. Quem não come carne é... Uma filha da puta. É que churrasco. É uma delícia. Eu gosto de churrasco, gente. Tá ligado. Passou. Uma filha da puta. Quem nasce em Campinas, é... Diabo. Diabo. Arrancou. Pergunta fácil. Quem foi a escola campeã do carnaval no Rio de Janeiro deste ano? Não sei. Eu não tava no Brasil. Pode passar. Quantos minutos tem uma hora? Seis. Seis. Passou? Qual... Eu vou ir. Qual a capital do Espírito Santo? Quem? A capital do Espírito Santo? É... CETIP. A capital do Espírito Santo. Espírito Santo, amém. Amém. Passou? Quantas cores tem... Quantas cores tem a bandeira do Brasil? E eu sei, eu sei... As cores que a bandeira cai para ela são três. Eu não tenho medo. A razão. Passando? Qual é o nome do companheiro do Batman? Rob. Rob. Para a boca da puta. Qual é o nome do príncipe que foi casado com a leite dae? Quem? Quem foi casado com a leite dae? Mentira, que rabo. Foi o olho, velho. Minha leite dae, gente. Tá com uma filha da puta, velho. Ai... Partiu da Lopez. Porque... ...